...que assaltaram um ônibus, veja. Logo depois que um passageiro entra no coletivo, um homem armado e encapuzado invade o veículo. Logo atrás vem um comparsa, pegam o dinheiro e guardam dentro dos bolsos. Enquanto isso, os passageiros ficam sem saber o que fazer. Em seguida, os assaltantes procuram pertences do motorista e da cobradora do ônibus. O homem com o rosto coberto chega a pegar algo do bolso do motorista, mas desiste. O passageiro também é rendido pela dupla. Os suspeitos saem do ônibus e fogem correndo. Bem, as câmeras de segurança, Rafael Martins, estavam fixadas no ônibus. Com todo o respeito que tenho, salvo a minha não expertise, de que valeram? Nada. De que valeram? Os caras sabendo que tem câmera, o que eles fazem? Valeram pra nós aqui, Stanley. As páginas valeram pras TVs, né? É. É isso aqui. Porque tá aí a máscara no rosto, o boné na cara, se não houver nenhuma outra imagem que possa esclarecer quem são esses bandidos, mais um crime pra estatística daqueles não resolvíveis. Aí você fala pra mim assim, mas a imagem é importante pra polícia localizar o ladrão. Não é, a polícia já sabe, tem informação, ela tem informante. É. É bobagem. E não consegue estabelecer a prisão porque falta o detalhezinho aqui que tu vai colar. É, quando falta a gasolina na viatura. Quando o cara for condenado, ele tem que ficar preso. Essa que é a verdade. E tenho certeza absoluta que essa é a posição de todo mundo. Então... É.